Hoje a gente vai descobrir o que que tem na caixa misteriosa do circo digital, mas o que é isso? Gente, a Paul Mine saiu do circo digital e tem o aqui, não, eu quero a Ju, galera, me ajuda a trazer a Ju de volta aí, gente, deixa essa Paul Mine lá no circo digital, galera. Em 3 segundos deixa o like e se inscreve se não é inscrito pra Ju voltar. Vamos lá, galera, 3, 2, 1, volta a Ju! Oi, pessoal, galera, muito obrigada, você deixou o like e se inscreveu no canal e me salvou, então vamos ver o que tem nessa caixa misteriosa. Galera, olha que legal, é tipo um livro e tá todo mundo lá, a primeira é a Paul Mine e o Jacky's. Uau, gente, que legal, e é um livro interativo. Caraca, galera, olha o cérebro, ela tá todo, ó, dá pra mexer os olhos da Paul Mine? Porque ela tá meio doidinha. E a próxima fase, o que será que tem? Ah, é a parte da roleta que dá um nome. Ah, é pra você escolher o nome da Paul Mine ou pra uma CP, gente, e agora você tem que pintar. Caraca, galera, que incrível. Nas cores corretas, tá bom? Nas cores corretas, isso mesmo, galera, e depois vai passar o quê? Um secador. Caramba, que diferente essa arte. Gente, que amor, mas os olhos dela ficou bugado. Sim, ela tá bugada. Escolheu o nome Paul Mine e a Paul Mine ficou feliz, mas agora, gente, olha só, a Azubu. A Zubo tá bugando Ela tá ficando sem a parte do corpo Não, a Zubo se foi, galera Mas vamos ver o que o Jax vai tentar fazer Gente, o Jax tá aprontando E tá entrando lá Nos túneis dele, porque ele é tipo O Pernalonga É tipo o Pernalonga Ai, meu Deus do céu, galera É tipo, tem que completar o caminho Mas agora a gente tem os pinos Isso, e agora tem que jogar a bola E dá certo, esse é o jogo Eles jogaram os próprios personagens, galera Que da hora Jogou o Bubble Boa, isso mesmo, galera E a próxima coisa, o que é isso? É a rainha Glonk Caraca, galera, que incrível Não sei, mas achei legal Tem duas entradas Ela tem duas bocas? Ela tem dois rostos Caraca, são duas pessoas, então? Minigame Gente, é o Minigame E você vai ter que fazer o que? Não sei, vai ter que alimentar ela Ai, tem que alimentar a rainha Glonk Com os Glonks Gente, que incrível Eu achei incrível Coitado dos Glonks Coitado dos Glonks Não teve... Mas aí chegou o Cálfimo E eles estão tendo uma super batalha Gente, que horrível Mas agora tá o Jax Ele tem que escolher a porta certa Ele vai tentar abrir a primeira E tem uma cara assustadora Ai, meu Deus É que ele tem a chave de todos os quartos Tõe na cabeça Ai, que horrível, galera O que que é a próxima? Cálfimo O Cálfimo tá vivo Mas olha quem que tá ali A boxeadora Vai tá da ele Toma Olha que legal, gente Tem os buraquinhos Os redondinhos Pra você colocar os dedos E poder brincar Então eles podem, tipo, se bater Caraca, que engraçado, galera Muito divertido E ó, how do you? Ah, sabe o que é divertido? O que eu vou te falar E o Gu vai te falar agora Agora! Quer ganhar três pelúcias super incríveis Da Gojo Toy? Nessa Black Friday Leve três pelúcias Que paguem somente duas Pra participar é muito fácil É só você colocar três produtos No carrinho E lá no final da sua compra Você põe o cupom Black Friday E com frente grátis Somente este mês Corre! Gente, quem será que vai ganhar Essa briguinha? Eu espero que é a Hagatha Mas a Hagatha vai ficar Meio bugada Gente, acho que sim Olha só a saída O homem encontrou a saída Mas aí tem um trilhão e meio De portas com a saída Ou seja, não tem saída Não tem saída Eita, ela tá presa ali, galera Gente, esse negócio misterioso aí É muito legal Gente, divertido demais Olha só, girou o negócio Meu Deus Será que vai dar certo? Não sei, amor Olha só, olha só ela Voltou, voltou Tadinha Ela ficou presa no mundo digital Gente, que da hora Mas sei lá O que vai acontecer agora? O que vocês acham da hora A Pomin ficar presa? Eu acho legal, galera Eu não conheço ela na vida real Se ela for uma pessoa má E ali for o lugar Onde as pessoas más vão Então ela tem que ir pra lá Mas a Pomin não é má Não sei Eu não conheço ela na vida real Oxi, tá tendo teorias aqui Mas olha só, gente Quem que ele tá fazendo? Eu acho que é a Rainha Glonk Tá ensinando a fazer a Rainha Glonk Capaz Aquela que a gente viu? Verdade Gente, que incrível Ou seja, pessoal Você consegue fazer aí na sua casa A Rainha Glonk É só você assistir esse vídeo No lento Né, ou assistir duas vezes Que daí você vai manjar Porque tem que fazer várias dobraduras Recortar Parece ser não tão difícil E vai ficar legal Porque já pensou Quem que tem a Rainha Glonk em casa? É verdade, pessoal Se você é fã de Digital Circus Seria muito legal fazer a Rainha Glonk Ou E olha só Dentro do corpinho dela Você pode encher de bala É, mas eu ia falar outra coisa Ou se você é fã de Digital Circus De verdade E gosta muito da Pomin Eu e a Ju A gente fez a Pomin E o Jax na vida real Lá no nosso outro canal Que se chama apenas Gu e Ju Exatamente Se você não é inscrito lá no Gu e Ju Se inscreve no nosso canal, pessoal Porque lá tem vídeos muito incríveis De a gente fazendo os personagens na vida real Com historinhas incríveis E eu aposto que você vai gostar também Eu aposto vezes 10, galera Porque ficou muito divertido É, e olha só Agora tá colocando a cabecinha da Glonk Da Rainha Glonk E, gente, eu achei muito legal E é bem simples de fazer Mas se você acha que é meio difícil Peça ajuda pra um adulto Pra ele te ajudar Pra vocês irem assistindo o vídeo Tentando fazer Porque fazer arte é muito legal Muito melhor do que ficar horas no celular Você vai tá fazendo algo muito útil Ali eles colocaram algodão Mas como eu falei Você pode colocar bala Já pensou preencher a Rainha Glonk com bala? Já pensou, galera? Que incrível Olha só O que é isso? Digital Circles Mor, é caixa misteriosa É a caixa misteriosa O que que tem dentro do Digital Circles? Tem um saco roxo É, vamos ver o que que tem É batata doce É tudo misterioso Gente, é o mistério É batata doce O que é isso? Brinquedo de Digital Circles Tudo colorido nas cores de Digital Circles Caraca, galera Um brinquedo, uma bolinha totalmente estranha E a próxima coisa é uma geleia Parece bolinha de cachorro Ou bolinha anti-estresse É, uau Parece gelatina Mor, é slime É slime? É slime? É slime mesmo, galera Que da hora O Hugo tá com fome Ele já tá pensando em comida Queria que fosse gelatina Hum, gelatina Tô com sede, sabia? É, tá bom É, tô com sede, galera Gente, olha só Gente, olha só Adorei esse slime do Kane e da Comini Mas vamos ver o que mais tem Um pirulito Pirulito, galera Que da hora Olha, dois pirulitos Isso é melhor ainda Oh, eu gosto de pirulito Hum, pirulito é gostoso O que você acha da gente fazer uma mega caixa misteriosa Olha lá no nosso canal Guiju Eu acho incrível É um bom vídeo É um bom vídeo Não é Eu ia amar, galera Será que ia ter coisa tão gostosa quanto essas? Eu acho que ia ter melhor ainda Nossa, seria muito legal Seria muito incrível A gente pede pra nossa produção fazer E aí a gente não vai saber o que tem dentro Hum, a nossa produção faz sozinha essas coisas? Faz sozinha Sem a gente fazer junto Sem a gente Olha só, gente Slime de donut Uou E tem brilhinho É muito fofo Eu tô amando essa caixa misteriosa Cheia de brinquedos slime Slime é muito gostoso Gente, mó da hora E a gente tem as caixas misteriosas da Guiju Toys Que é na nossa loja, galera Então confere lá depois Confere, confere Olha o que é isso, o que é isso Virou um donut, o slime Virou um donut, o slime Mas agora vamos ver o que tem nesse pacotinho preto da caixa misteriosa O que será que é, galera? Vamos descobrir agora Abre, abre, moço Abre, abriu Uh, abriu, mas Uh, M&M's Um monte de M&M, galera Caraca, é muito doceiro esse cara Esse cara é doceiro E olha só, gente M&M's combina muito com digital circles Ai, que legal Caraca, dá pra gente colocar isso na nossa caixa misteriosa Que daí a gente tem que fazer um desafio de pintura no meio É verdade Fazer umas ideias no meio do vídeo do Guiju Games Ficou bom, né? Ficou bravo E adesivos Que legal Caraca, adesivos é muito legal Mas agora, galera O que é isso? Toque o... Ah, rasgue Gente, olha só que legal É uma... Um pacote misterioso Ping, ping, pong, word O que é isso? São dedos de digital circles São unhas de digital circles Caramba, que doido E olha só Vamos ver o que tem aí dentro Body, shows, clothes E hair Amor, eu acho que a gente vai fazer os personagens Porque body significa corpo Eu sei o que significa Eu tô contando pro pessoal Ah, tá Oxi Gente, clothes significa roupas E shows significa sapatos E olha só, ela tá fazendo a pomni Gente, que da hora Olha só Ela carequinha, galera Vamos colocar um cabelo nela Uau Que carinho Gente, que amor A gente acabou de criar a pomni Tipo, do papel Eu amei Essa foi minha favorita Foi muito bom Mas agora em Roblox Vamos fazer o personagem Só que na versão Roblox Ali eu acho que era meio tipo gacha Ou toca life Vamos ver, galera Qual que é a face que a gente tem que colocar Qual o rostinho de... Olha só, já é um Roblox Será que é a pomni Ou será que vai ser a ragata? Eu acho que vai ser a pomni Não, é a ragata É a ragata Caraca, galera Que legal E agora a gente vai colocar o que é isso? A roupinha dela Gente, eu acho tão fofo Esses desenhos aí Que você tem que completar com... Com o que? Com papelzinho É uma brincadeira tão saudável Fica legal, não fica? Tão bonitinho Gente, que amor Olha só a ragata Antigamente nossas mães brincavam assim Brincavam, né, galera? Não existia tecnologia Que coisa estranha Não existia celular E fazia coisa legal assim Eu amei, 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 amei Amei demais, galera Mas agora a gente vai desenhar eles Eu acho que ela tá ensinando como fazer Primeiro, você tem que fazer o corpinho Meu Deus, galera Que incrível E tem outra coisa que é mais incrível Logo mais Não sei o tempo Mas isso vai ter, galera Gui Ju no Circo Digital O nosso livro Ah, isso é uma ideia boa É boa, é boa Lembra que a gente falou no início do vídeo É só você assistir duas vezes Ou assistir mais lento o vídeo E se você quiser ainda A gente sempre deixa os links dos vídeos Que a gente reage na descrição Então você pode ir lá Dar like pro pessoal Comentar Assistir o vídeo deles Porque eles são muito talentosos São bravos demais Mas o legal é fazer isso em casa, galera Porque daí você usa a criatividade Sai um pouco do celular Porque eu sei que a galera tá viciada em celular A galera tá A galera tá, você não acha? Eu acho E olha só, gente Agora ela tá fazendo a carinha da Hagatha Caraca Os cabelinhos A roupinha Sapatinho Gente, que amor E agora vamos pintar toda a Hagatha E está quase prontinha ela Tá mesmo Gente, que amor E olha, coloca uma fita Pra conseguir ficar com enchimentinho, sabe? Exato A gente já fez A gente já fez caixa misteriosa Em que tinha esses enchimentos E acho que a gente já ensinou A fazer também Verdade Galera, olha só O carrinho amarelo Na frente da Paul, menina Ai, não No olhinho dela, gente Isso doeu aqui no cantinho do meu olho Será que a gente vai conseguir derrotar a Paul, menina com esses super carros? Olha só Ele tá Tá indo a... Tá desconstruindo ela Coitado da Paul, menina, gente Mal começou E ele já tá destruindo ela É óbvio que vai ter como E olha só Embaixo cheio de TNT do Minecraft Meu Deus Meu Deus Galera, o carrinho amarelo Não aguentou E o pior disso tudo É porque a gente tem vários competidores É isso aí, pessoal Então já deixa Aquele like no vídeo Se inscreve no canal Se você não é inscrito E ativa o sininho Pela pome, menina Pelo amor de Deus Nossa, galera Agora quem vai ir Vai ser a Ferrari Ou o carrinho de Fórmula 1 É, o carrinho de Fórmula 1 Olha só Vamos lá Nossa, ele vai com tudo Ele errou Ele não voou tão alto Mas ele pegou na palma da mão Você já cortou a palma da mão Dói Deve doer Nossa senhora E ó É, não conseguiu um grande estrago, galera Ele vai se estragar agora na TNT É isso aí Mas agora vamos ver Quem é o próximo carrinho A tentar derrotar a Fomini Pelo menos isso, gente Olha só ela Como ficou com as mãozinhas Nossa Mas agora Vai ser um carrinho Parece um carro de rali Não sei Mas pode ser que seja mesmo E olha só Ele tá se locomovendo Até onde a Fomini está E vamos ver se ele vai conseguir Pegar no rosto dela Nos olhos, na boca Vamos descobrir agora, galera Olha ele indo com tudo Esse vai conseguir Porque esse é pesado, galera Vai, 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 vai Gente, bem no pescoço da Fomini Nossa, não sobrou nada da Fomini, galera Sobrou sim Sobrou todo o resto Sobrou um monte Você fala prazer Pronta que nenhum Sobrou um monte, galera Que horrível Olha o carrinho ainda Passou zoando ela Eu não acho que é horrível Porque eu tô torcendo pra Fomini Não tô torcendo pros carrinhos E se você tá torcendo pra Fomini Também Deixa que nos comentários Fala assim Tô com a Ju Tô torcendo pra Fomini Galera Agora vai o personagem mais legal Dos carros Que é o Mate É, o Mate é legal mesmo Só que o Mate parece Tá meio devagar Nossa, ele é grande Ele vai fazer um desastre Nossa Entre os olhos da Fomini Gente, foi no cérebro da Fomini Não, quase no cérebro não Tirou a carninha Mas ainda o cérebro ficou exposto Ai, que nojo Mate, sai daí O que você tá fazendo com a sua vida, cara? Ele ficou preso Ele quer tentar rebocar a Fomini Fomini? Fomini Fomini Quem que é Fomini? A Fomini Meu Deus Ele foi o que mais fez estrago Até agora Você viu Porque carro velho É carro bom Não sei não Ele já durou tanto tempo de vida Que ele tá aguentando Então ele é brabo Não, mas olha o coitado Ele foi destruído também Não, mas ele fez a maior destruição Olha só como que a Fomini está, galera E se você tá gostando desse vídeo Deixa muito like Pra gente derrotar a Fomini Mas agora vamos ver Porque o próximo carrinho É um carrinho meio verde Azul Ah, verde, verde, verde É verde Vamos ver É um carro de corrida Bora Ai, nos dedos não, minha Fomini Papai amado Nossa, o carro foi muito longe Que coisa feia Ele voou Ele saiu voando Ele queria sair do mapa Mas o mapa tem um limite Nossa, galera Deu muito ruim pra esse carro Não sobrou nada Sobrou sim Ele tá inteiro E ele caiu no verde Toda vez que o Gu falando Não sobrou nada Se dá uma olhada O cara tá inteiro Olha só quem que tá indo agora, galera É um carro que eu gosto muito É o carro dos bombeiros É um caminhão Caminhão É um caminhão Então, gente Vamos lá ver se o caminhão Porque ele é grande, né Vamos ver se ele vai conseguir Destruir mais que o mate Nossa, ele já tomou um tapão, galera Que feio A Fomini se defendeu Se defendeu Ai Nossa, ele entrou na montanha Caraca, ele saiu do mapa Que loucura Ele tá no mapa, amor Só que tava na montanha Sabe que carro que é esse Sabe que carro que é esse Esse é o caminhão Que transporta o relâmpago McQueen Caraca, galera Esse é o pai de todos Vai com tudo Eita, nós Nossa, nos dentinhos Nossa senhora Abriu inteiro ali Que horrível Gente, não sobrou nada Aonde que não sobrou nada? Gente, se pega mais um pouco Cada vez que o Gu fala Que não sobrou nada Me dá um arrepio Porque sobrou tudo Gente, se pega mais um pouquinho A cabeça cai E a gente vence Será que a cabeça cai Ou será que ela fica flutuando? Não sei Só sei que tem um pouquinho ali ainda Tem um pouquinho que tá segurando O próximo que passar Pode ser que a cabeça caia E aí a gente vai descobrir Se a cabeça vai cair ou não E o pior de tudo Que aquele carro Ele ficou preso na garganta dela Olha quem tá indo A escavadeira É, a escavadeira É um veículo para obras Ele já mandou embora Um monte de carro aleatório Exato E olha só, gente Vamos lá ver Se ele vai fazer alguma coisa Eu acho que tem chance De ele fazer uma bela De uma destruição Por causa que ele pode escavar A cara dela É, eu também tô achando, galera E ele vai com tudo Pista verde pra ele Vermelha Não, pista verde Que tá sinal verde Nossa senhora Nossa senhora Ai, que horrível Gente, ela deu um tapa Mas foi parar lá na barriga Gente, nossa Ele vai descendo Nossa, ele destruiu bastante ela Por dentro Nossa senhora Fez um estrago brutal Saiu pela perna Pela culatra O que é culatra? O que é culatra? Não faço ideia É, mas foi isso, galera Olha só como que é o estado da pômini Tá bom Olha só quem que tá indo agora O carro narigudo E o caminhão O caminhão narigudo, galera Vamos descobrir se ele vai conseguir Gente, ele tem uma frontal dele é muito estranha Parece que vai destruir tudo Eita, ele voou Nossa, a pômini tá destruindo ele Nossa, que horrível Vai cair, vai cair nas TNT Não, não, não Uou Caramba Foi pesado pra esse carinha Foi pesado demais, galera Que triste Que final triste Pra nossa pôminizinha Nossa, galera Vai o carro do vômito Vamos jogar vômito na pômini Na verdade, gente Esse é o caminhão do Tik Tok Se você olhar ali do lado Tá escrito Tik Tok Então, eu quero saber Como que esse caminhão Vai conseguir destruir a pômini Ou não Vamos descobrir Porque ele deve estar Muito Uou Nossa No cor Ai, explodiu ainda Que horrível Gente Destruiu o coraçãozinho da pômini O coração Que era comandado pelo Jax Galera, pra você não saber A pômini e o Jax se amam Não acho Eu acho que é tudo fanfic dos fãs Eu acho que no final das contas Eles nem vão ficar juntos Pra mim nem parece que eles se gostam E outra O Jax é um coelho É verdade Mas antes de ser um coelho Era um humano Antes Mas o que importa é agora Amor, ela perdeu os dedos Gente, ela perdeu mais que os dedos Sobrou só um dedo E tudo foi esse caminhão Que horrível, galera Mas galera Se você quiser ter as pelucias mais fofinhas do mundo Dos seus jogos favoritos E além disso, galera Tem as melhores Caixas misteriosas Cheias de mistério Que você pode garantir Clicando no primeiro comentário fixado Tem um link lá da nossa loja Que se chama Goinju Toys É isso aí, galera Galera, vamos descobrir Se o Relâmpago McQueen vai conseguir Porque ele é muito brabo Vamos ver, gente Eu estou torcendo para o Relâmpago Bora lá Ai, ai, ai Vai nos dentinhos Oh, meu Deus Nossa Será que ela vai cair? Será que vai cair? Ai, ainda sobrou um pouquinho Nossa É o fim dele, galera Não, 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 não Nossa Esse realmente sobrou quase nada Mas galera Vamos descobrir Quem é que ganha, galera Porque a gente vai avançar aqui Ai, a Pome Ele está morrendo, Momo Gente, olha a cara dela Coitada Gente, que horrível Será que ela vai conseguir sobreviver, carinha? Não sei Até está bugado o negócio Nossa Vai ter A cabeça da Pome Destruída Oh, meu Deus, galera Eu não posso acreditar Oh, meu Deus Eu não acredito Galera, ganhamos A Pome Foi destruída Ganhamos Eu não queria que ela fosse destruída Ganhamos Ganhou você Toca aqui Não Galera, a gente ganhou Galera, se liga nisso É como que era feito o Digital Circles A animação Como que ela foi feita E olha só A gente está parecendo um Jax Um coração E você percebe Que é uma animação muito feia Antes de ser a original É verdade, galera E olha só como que era em cima Não existia todo o cenário Ah É porque em cima É a versão tipo mais simples E aí Embaixo ali Onde estava aparecendo É a versão original E essa versão tipo A primeira Antes de ficar pronto Antes de ficar pronto Galera, porque deve dar um trabalhão E olha só É tipo como você desenha Ah, já sei galera É tipo antes de tu desenhar Tu desenha E aí tu pinta depois É tipo esse é o primeiro passo da animação Tá ligado? É, pode ser Oh, agora a gente está vendo Como que todos os personagens andam Tipo a animaçãozinha de andar deles É verdade Porque eles precisam fazer primeiro Todos os movimentos que eles vão fazer na animação Para depois colocar eles para fazerem Caraca, que legal E agora Que isso? As imagens bizonhas No processo de desenvolvimento Que doido, galera Calaca O Jack todo feliz, galera Que isso? Eles fizeram aquele meme O meme Olha a Gangle Oi Eu nunca vi essa cara no Jack Caraca, galera Olha só Sabe o que é todos aqueles pontinhos ali? Ah, não Deixa eu mostrar para vocês Galera, todos esses pontos São todas as animações Que dá para fazer com o boneco na animação Tudo que dá para mover Tudo que dá para mover neles Conseguem esticar aqui Esticar ali, entendeu? É muito fofo É tão fofo Que me lembrou das nossas pelúcias favoritas E a gente tem um super recado para você Quer ganhar três pelúcias super incríveis da Gojutois? Nessa Black Friday Leve três pelúcias Que paguem somente duas Para participar é muito fácil É só você colocar três produtos No carrinho E lá no final da sua compra Você põe o cupom Black Friday E com frete grátis Somente este mês Corre Galera, olha só A animaçãozinha feita em desenho antes Exatamente Nossa, ficou muito legal Porque daí parece que foi feito o desenho E aí depois como ficou o original E o desenho é bem parecido Mas é bem mais simples É verdade, galera Que da hora E olha só aquela parte que ela encontra O computadorzinho dela Tudo sem foto Tudo sem tinta Ó, esse é o... Tá, whatever Eu ia ler ali Mas não tinha nada de importante E olha só, gente A parte da storyboard Que é mais ou menos a linha da história E depois o final O resultado final Caraca, que da hora, galera Que ali eles fazem bem simples Para pelo menos ter uma noção De como que vai sair a história animada Ah, pode crer E esse aí parece que já é o resultado final Pois é Será que é o resultado final? Ó, tinha um disclaimer ali Ah, não Acho que não tá tudo certo não Tá bugado Tá bugado Ainda não tá tudo certo E também não está bem colorido É verdade, galera O Bubble tá sem cor também E a cor da Pommele tá estranha Olha só Ela tá meio que com vermelho e preto E ela é vermelho e azul Caraca Ah, não Isso é verdade As cores Tá faltando cor nessa animação As cores tudo que é azul Tá zoado É, tá meio bugadinha essas cores, galera Olha só Agora o Jack O que o Jack vai fazer? Ele é o Kane É o Kane, galera A gente não pode errar, não E logo mais vai ter pelúcia da Digital Circles Na Gujo Toys Então aguarde esse super lançamento É verdade, pessoal E tomara que a gente consiga colocar na loja Até o Natal Para você conseguir comprar de presente de Natal Acho que vai dar, galera E olha só que legal o Jackzinho Meu Deus É E a Haggadah Isso tem na animação verdadeira? Sim, eu acho que é o início Quando eles estão cantando a musiquinha Será? Que eles se apresentam É, talvez sim Não lembro dessa parte Eu acho que não tem essa parte Será? Será que tem essa parte? Mãe, eu acho que tem Eu acho que você tá esquecidinha Eu acho que eu tô esquecido, galera É Mas olha só, gente O Kinger Que legal Galera, o Kinger é muito fofinho Olha o Bubble apareceu Ele tem aqui uma mesa Esse Bubble tá meio escuro Tá meio bugado, né? Essa versão tá meio bugadinha Ele foi embora Adiós E a Gengel Gengel é tipo O que significa Gengel? Cara, eu não sei Mas é uma fita, né, galera? Talvez Gengel É tipo Parece muito que é Uma coisa meio É E o Kinger Que é um bizonho, né, galera? Olha isso aí Gente, o Kinger é muito estranho Pra mim O Kinger é o personagem Mais esquisito De Digital Circles Porque ele é uma dentadura com olhos É Tipo assim Não faz sentido nenhum isso Exatamente Não, não, não Eu acho que isso não tem Não tem Ele tá apresentando Ele tá apresentando Todos os lugares Que dá pra ir em Digital Circles Eita, e ele achou a Pomni É, a Pomni apareceu do nada Tadinha Eu tenho dó da Pomni Por quê? A Pomni, ela era uma menina normal Que foi simplesmente Foi parar lá dentro E não sabia nada É Eita, tiraram do ar, galera Porque ia acontecer algo horrível Tá escrito Tá escrito Please stand by Nossa, ele acertou tudo nela Oh, meu Deus My God Que horrível Nossa, ele é péssimo Gente Ah, eu acho que é Ah, eu acho que é aquilo Era tipo um papap Que tinha do Mais cat É Ah, tem mais um talvez Digital Circles 3 Uh, vamos descobrir Vamos descobrir, galera Agora Ah, será que é o trailer De Digital Circles? Não, não ia ser ruim Desse jeito, não É o jogo? Ah, eu falei que isso ia virar um jogo Não falei desde o início? Caraca, mas Falei que a animação Era só uma prévia pro jogo Mas parece Playstation 2 Tá meio bugado Olha só Digital Circles É porque Essa é a versão como é feito, né? Ah, como é feito Pode crer Lembra que esse vídeo É como as coisas são meio que feitas Uhum Então a gente vê tudo Antes de ser feito A gente vê por trás das câmeras Isso No processo No processo De criação Caraca, que da hora E a pome, ele tá meio Tá meio bugada Com a própria música Ela não aguenta mais a música Ela vai explodir É verdade Ela não vai aguentar De jeito nenhum, galera Olha os olhos dela tremendo Tadinha, gente Gente, ela tá presa pela música E sabe quem que não tá preso? Quem? O pessoal que deixa o like Yes Deixa o like no vídeo agora, galera Porque você não viu no início A Ju derrotou o Jax com tudo. Gente, foi o Jumbo de Oxi, olha só. Foi, ó, foi o que atu na cabeça do... Esse cara aqui fez a boa. Fez a boa mesmo. Gente, olha só, eles estão num jogo de xadrez. Será que isso são imagens inéditas? Caraca, deixa eu pausar. Olha só o banheiro da Gengel, amor. Aham. E eles no mercado, gente. O que que é isso? Eles estão fazendo compras com a Zubo. Só que, olha só, gente, tá todo mundo escondido nas frutas da Zubo. Será que eles estão com medo da Zubo? Será que a Zubo vai ser vilã? Será, galera? Que coisa estranha. Eu tinha visto nisso. Olha só, todo mundo ali deitadinho. Não, que deitadinho. Ah, eles... Olha, olha, olha. Hagatha está caindo. Pomni tá assustada. King tá assustado. Jack parece suspeito. Parece suspeito. Tá bizonho isso aí. Tá estranho demais. E Gengel caída já. Caraca, galera. Muito estranho. Ó. Vejo você daqui a pouco. Ué? Vai virar jogo. Será que é? Eu acho que é um novo jogo. Ó. Parece... Gente, eles estão numa máquina de brinquedos. Que isso, galera? Eu acho que é um jogo. Tá tudo bugado. Tá bugado. E olha só a pausa aí, amor. Olha só. A Pomni, ela tá deitada numa cama e tem um montão de queimis. Que estranho, galera. São cenas proibidas, talvez. Aham. Olha que amor essa cena. O que que é? É um carrinho. Esses carrinhos, não parece aqueles carrinhos de mercado? Parece, parece. Eu amava quando eu era criança. Gente, que da hora. Muito legal. Eles estão subindo a colina. Agora com o reloginho. É o Wacky, Wacky. Ó, 11 dias pro ciclo digital. Ah, pra lançar. Será? Será? Pra lançar o quê? Talvez isso foi antes de lançar o ciclo digital. Eles foram soltando essas imagens. O quê? A boca do Bubble. Como assim? Que estranho, galera. Os dentão dele. Que isso? Agora uma animação feia. Caraca, olha a Pomni. Parece uma barata. Verdade, é a Pomni barata. Pomni barata, galera. Que isso? Uau! Os primórdios, talvez? É, os primeiros esquetes. Aham, os primeiros rabiscos, galera. O que que ele tá, quer saber? Ele quer comer o creme de milho. Que estranho, galera. Eu não entendi essa última. Olha só! Caraca! Ah, vários esquetes, vários desenhos antes de ser animação. Aham, galera. Porque alguém teve que pensar isso de fazer. Olha só! Agora é do Kinger. Que legal, galera! Mas já pensou se existisse uma revista, um livro de quadrinhos de Digital Circles? Que legal seria. Uh! Seria da hora, galera! Seria legal, né? Um livro, né? Um livrinho. E aí tem Guiju no meio. Gente, já pensou? Já pensou um livro de Guiju no Digital Circles, no mundo de Digital Circles? Tem que ter antes do Natal, pra galera ter antes do Natal. O que que você acha? Nossa Senhora, mas daí a gente tem que fazer tudo assim, ó. Vai, 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 vai. Caraca, eu tenho muitas ideias. Galera, vai ficar incrível. Vai ficar legal. Vai ficar Guiju no Circles Digital, o novo livro. A gente só não sabe se a gente tem permissão pra fazer isso. Tem sim, tem sim. Então tá! Tem sim, galera! Gente, olha só o projeto do Jackies, da Pony. É, Pony, tá na cruz. Gente, o que que fizeram? O Gangle, que era do mal. É, o Cálfumo ali, olha só. Que isso? Meu Deus, o Kane tá esquisito. Olha o Kinger ali embaixo. Que isso, galera? É tipo um... Nossa, tá todo mundo cortado. É, isso que estranho. Olha só, galera, o Among Us enfrentando o Bubble. É fácil. Oh, foi muito fácil mesmo. Mas agora o Kane, muito bizarro, chegou pra pegar o Among Us vermelho. Caraca, galera, o Kane tá se arrastando. Que feio. Nossa, olha o Kinger como ele está. Tadinho, tá perdendo os olhos. Eles estão escondidos atrás no quarto lá do Kinger. Mas o Kinger queria pegar o Among Us. Oh, my God. Meu Deus, galera, tá todos eles bugados. O olhinho do Kinger. Gente, olha só, ele falou, vem se esconder, vem se esconder aqui no quarto da Hagatha. E tem, acho que a Pony também tá bem ali. Não, é o Jackies que tá escondendo o item. Oi! É que ela foi infectada. Todo mundo que é infectado por esse cara fica do mal. Caraca, galera, que loucura. Se você tá gostando, já deixa o like, porque tá incrível essa animação, galera. Olha só a Hagatha e encontrou a Glonky. É Gengel. O Gengel. Eita, ela não teve medo, não. Oh, meu Deus, gente. A Hagatha foi pro Beleléu depois disso. E olha só, é melhor o Gengel e o Among Us correr, porque senão eles estão muito lascadinhos. Boa, saída, saída. Vai pra saída, consegue. Ah, isso. Conseguimos sair. Mas agora a gente encontrou o Kane, galera. Mas esse Kane tá normal. Comeu os dentes do Kane. Você viu isso, galera? Que loucura. Que nojou. Que nojento, galera. O que é isso que ele vai fazer com o Kinger? Ele vai atirar no Kinger. Mas... O quê? Ele desapareceu depois dessa. E aí, meteu fogo nos travesseiros do Kinger. Que horrível, galera. Vamos ver o que o Frankenstein gosta. Nossa, virou um quadro. Eu não sei o nome dele. Eu chamo de Frankenstein. Gente, é uma coisa assim. Meu Deus, ficou toda bugada. Toda bugada, galera. Que loucura. Mas agora o Jax. O que ele vai fazer com o Jax? Ele abriu ali embaixo no chão. Ele foi parar em outro lugar. E olha onde ele foi parar. No react de uma menina. Meu Deus. O que tem a ver, gente? A menina ficou abismada. Não. Que loucura, galera. Mas agora, galera. Olha só. O Gengel. Ele vai ser destruído por esse Among Us. Não. Ai, o que vai fazer com a Pomini? A Pomini tá bugada. Não, não, não. A Pomini é a Among... É o impostor. Será que a Pomini é o impostor? Eu acho que é... Nossa, a Hagatha tá indo abduzida pelo bug. Glitch. Glitch. Nossa, o Kane, sim. Round 1, galera. Que loucura. O que será que aconteceu? Olha só, gente. Chegou o Kane junto com a Hagatha e teletransportou ela pra um super banquete lá no Circo Digital. E vamos ver se ela vai comer. Ela tá comendo. Hum, ela gostou, galera. Ela amou. Não, ela virou bug. Ai, não. Era uma armadilha pra ela. Nossa, que horrível. Agora a porta de saída. Vai pra porta de saída. Isso, menina. Vai, consegue. Deixa eu falar uma coisa. Ele tá zoando com ela. É, tá trolando? Toda hora ele tá fazendo alguma coisa com ela. Olha só. Oh! Ele tá dando... Ele tá fazendo vários testes com a Pomini e tá dando notas pra ela. Até agora ela conseguiu 2B. Nossa, mas agora ela vai dar um tapão nele, hein? Não, ela vai pegar o bug. É glitch, que é o cálcimo. Nossa senhora. Ela tá glitchada. Vai glitchar o outro. Oh, bem feito, Kane. Explodiu o Kane. Nota A. Ah, é a melhor nota lá nos Estados Unidos. É verdade. Nossa, ele comeu um monte de docinho, galera. Vai pegar a cara, hein? Olha os dentes pretos. Oh, meu Deus. E eu que acabei de comer um monte de doce. Olha aqui, galera. Tá aqui, ó. Rapaz, aprova. Perdeu os dentes. É assim que derrota o Kane, dando doce pra ele. É verdade. Mas agora, gente, ela está numa outra fase. Oh! Oh, em que ela queimou o Kane. Que horrível. Agora o gatinho fofinho. O que que é isso? Ele tá brincando com o coisinho do gatinho, só que o gatinho ficou bravo. E aí chegou a bongas, galera. E ele vai... Ah, ele é um instrumento musical pro gatinho ficar feliz. Que da hora. E o gatinho deve ter gostado. O gatinho não ataque a gente. Aí ele falou, miau, miau, miau. Que amor. E olha só. Muito fofo, pessoal. E se você gosta de coisinhas fofas, você vai amar as pelúcias lá da nossa loja. Com os brinquedos favoritos, os seus personagens favoritos, os seus jogos favoritos. Uau! Quanto favorito, galera. E tem as caixas misteriosas, que são os melhores presentes que a gente tem lá. Que eu posso falar por... Que eu já vi várias sendo construídas. E é incrível, galera. Primeiro comentário fixado. Tem um link lá da nossa loja que se chama... Goinjo Toys. Então vai lá, corre, pede pra sua mãe e pro seu pai te dar um presente da Goinjo Toys. Bravo. Galera, olha só o que ele tá fazendo com esse cara. Ele tá destruindo. Ele virou uma menina. Que loucura, galera. Agora olha isso aí. Que isso. Nossa, olha o que ele chamou. A Clock Woman. Cartão amarelo. Que isso? Ele tá voltando no tempo. Olha o mago. Ah, entendi. Até virar o mago e dar um tuco na cabeça dele. E agora vai derrotar esse outro cara que tá muito estranho. Nossa, deu na cabeça. Boom. Boa. E agora ele... Nossa, olha a mulher tocando violino, amor. Nossa senhora, galera. Vamos ver. Oh, os espinhos das roças. Pegou ele. Mas ele é mais forte. Bem assim. E fez o meme do gato. Mas agora a gente... Ele contra a Speaker Woman. Olha só. Tchá nela. Será que vai dar certo, galera? Vamos descobrir. Oh, eu tô torcendo pra Speaker Woman, porque eu acho ela legal. Nossa, galera. Que isso? Pegou o Among Us. Ah, que isso. Bem feio, bem feio. Nossa, galera. Sobrou só o roxo. Que roxo? Não era... É roxo? Ah, é porque tava vermelho. Ai, parecia que era vermelho. Olha só ela, galera. Mandando ver nele. Será que o Among Us vermelho vai conseguir derrotar ela? Eu acho que não. Acho que ela tinha que derrotar o Among Us. Nossa. Olha, olha o crânio do cara. Não. O fim dele, galera. Eita, ele vai ter que se render a ela. Não tem mais jeito. Ele tá pensando. O que será que eu tenho que fazer? Ah, era isso, então. Era isso que ele deveria fazer, galera. Que loucura. E agora, soca só isso que tá acontecendo. Chegou o Plungman. Plungman. No Brasil, a gente chama de desentupidor. Desentupidor, galera. Ui, na cabeça. Olha só isso. Gente, que loucura. Gente, olha só. Ela tá meio enrascada ali, só que ela tem o poder do pescocinho. Olha ela dançando. Uau. Uau. Ela explodiu. Ela explodiu. Mas olha só quem chegou, gente. É a cabeça da TV Woman. E aí ele colocou num canal. Tá trocando vários memes ali. Cheio de meme, galera. Olha só, tá reconstruindo ela com o meme. Nossa, esse ficou o skib de toilet mais forte do mundo. Isso não é o skib de toilet. Isso é uma mistura dos cameras men. TV Woman, speaker man. E ele foi parar lá no mundo da TV Woman. E ela tá soltando o poder. E olha só quem apareceu. Um parasita, só que ele derrotou. Nossa, que horrível, galera. Foi o fim dele. Não. Nossa, chegou uma bombinha. Olha só quem que está por trás disso. É. Gente, é. É. Eita. É o Lula Molusco. Depois de tomar sol. O que é isso? Que loucura. Nossa, ele tirou os olhos dele. Meu Deus. Os óculos. E aí tudo sumiu. Muito esquisito. E aí, gente. Olha só quem chegou. Esse skib de toilet todo bugado e cheio de armas. E ele, ó. Grimace shake. Dá-lhe Grimace shake. Nossa, vai dar muito ruim pra ele, galera. Ele gostou. Nham, 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 nham. Nossa. É bugado. Gente, agora ele vai pegar TV uma. O que é que ele vai fazer com ela? Não sei. Ele vai colocar uma TV pra ver outra TV. Ai, coraçãozinho. Que fofo. Ele se rendeu. Ele se rendeu ao amor. Gente, na verdade, era só pra enganar a TV woman. Não. O bom guias vermelho. Nossa, ele voando, amor. Meu Deus. Ele foi parar lá no espaço federal. Ele foi ejetado. Foi ejetado. Olha só. Ele pula pra lá. Pula pra cá. E ele sabe que vai conseguir se desviar, galera. Não sei. Doom. O que é Doom? É tipo boom. É tipo boom. A comida favorita da Ponymi é... Uau. Uvas. E, gente, vamos ver a comida favorita do Kane. Oi, é Siri Cascudo. Tomara que ele não tenha comido um pedaço do seu Siri Queijo. Tomara que não, galera. E a comida do Jacks é... Uau. O que é isso aí? Isso eu acho que é um repolho roxo. É um repolho, galera. Que legal. E, gente, agora do Gengel. Vamos ver. Oh, ele gosta de um churrasquinho. E se você também gosta de churrasquinho, deixa aquele like no vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E ativa o sininho. Quando você ativa o sininho, você assiste os nossos vídeos antes de todo mundo. Oba! Vamos descobrir a próxima comida do Bubble. O Bubble deve gostar de algodão doce. Que fofo. Que fofo. Mas agora da Hagata. Ela gosta de beterraba porque ela tem a cor do cabelo de beterraba. Beterraba, eu não sou muito fã. Mas vamos descobrir o que... Eu esqueci o nome. Qual o nome dela? Não lembro o nome dela, mas... Mas ela gosta de Siri Queijo. Siri Cascudo. Tá, mas qual que é o nome daquilo? É um crustáceo. Não, é um crustáceo, mas é um... Não lembro, galera. Caranguejo. Mas agora do Kinger. Vamos ver qual que é a comida favorita do Kinger. Uau! É cenoura roxa. Cenoura roxa. Que estranho, galera. Agora do Buggy. Do Calfmo. Ui, ele gosta de amora. Caraca, galera. Amora é tão gostoso. Nossa, eu lembro a última vez que eu comi. Mancha todos os dedos. Mas agora, gente, a comida favorita da Rainha dos Glonks. Vamos ver. Ela gosta de pizza. Eu também gosto. Tá bom, mas agora, pessoal, vamos ver quais são as bebidas favoritas dos personagens de Digital Circles. Vamos descobrir agora, galerinha. A bebida favorita da Paul, menininho, é soda azul. Uh, deve ser gostoso. Mas a do Kane é... Gente, é um refrigerante que se chama Big Red. Então é um refrigerante vermelho. Que da hora, galera. Vamos ver do Jax. O que o Jax gosta de tomar? Ele gosta de tomar um suquinho cor de roxo. Mas agora, o Gengos, ele gosta de tomar um suco de morango com, sei lá, eu não sei... Com moranguinha. Frambuesa. Frambuesa. Que legal. É isso aí. Mas agora o Bubble. O Bubble gosta de tomar um drink roxo. Relax. Pra ele ficar relaxado. E a Rágata, ela gosta de tomar. Gente, eu acho que isso é um energético... É energético, é energético. É energético. É energético. Pode pode. De uva. Que gostoso. E vamos ver o que essa pessoa, a Frankenstein, gosta de beber. Ela gosta de beber um drink gostosinho do Starbuck. Gente, olha só. É um Strawberry Acai. Eles chamam de acai, mas é acai. Eu acho que é tipo um drink. É como se fosse uma bebida de açaí de morango. Muito doido. Uau, que diferente, galera. Isso eu nunca tinha visto. É isso aí. Mas agora, o Kinger, o que é isso? Ele gosta de um negócio estranho. Eu nem sei o que é. Mas vamos ver o que o Buggy... Ui, o Buggy gosta de tomar coquinha. Eu também gosto. Gente, isso não parece coca, não. Não parece mesmo. Mas vamos descobrir o que o bicho que comeu os outros gosta. Eu acho que o Buggy tem que começar a decorar os nomes dela. Porque essa é a Rainha Glonk. A Rainha Glonk. Ela gosta de uma bebidinha, parece um suquinho. Que da hora, galera. É um suco. É um suco de criança. Mas agora, pessoal, vamos ver quais são os filmes favoritos dos personagens. Da Pome. Vamos ver qual é o filme favorito. É o nosso time Harry Potter. Agora você pode falar, vai. Vamos ver do que o... Qual o nome dele? Qual o nome dele? É Kane. Vamos ver do que o Kane gosta. Ele gosta de assistir o filme do Coringa. Uau. Mas agora, gente, o filme favorito do Jacks é o Peter Rabbit. Eu não conheço esse filme. E o da menina é Deadpool. Qual o nome da menina? Não sei. Glonk? Gangle. Gangle. Ela gosta de assistir Deadpool. Ela ou ele. Eu não lembro se é menino. Mas agora, gente, o Bubble. O filme favorito dele é o Dragon Ball Evolution. É o filme do Dragon Ball. Eu nem sabia que existia, galera. É antigo esse filme. Vamos ver o que a Hagatha gosta de assistir. Ela gosta de assistir Moana. Ó, que fofo, pessoal. Mas se você quiser ter pelúcias super fofas também, assim, de Garden of the Moon, caixas misteriosas muito legais, tem lá na nossa loja e você pode ganhar de Natal. É isso mesmo, galera. Se você clicar no primeiro comentário fixado, tem um link lá na nossa loja que se chama Goojo Toys. Vamos descobrir o filme da Hagatha é Toy Store. Não era a Hagatha o nome dela. Hagatha é a boneca de pano. Vamos ver do Kinger. O que ele gosta de assistir? Gente, ele gosta do Monkey King. Não sei o que é. Mas agora do Kaufmo. Ele gosta de assistir Pantera Negra. Agora, gente, o filme favorito da Rainha Glonk. Vamos ver qual é a Ilha da Larva. Você conhece esse filme, a Ilha da Larva? Eu nunca vi. E você? Eu também não. Mas agora vamos ver. O que é isso, amor? É o... Vamos ver qual que é o aplicativo favorito do circo digital. De cada personagem, né? Vamos lá ver, então. O primeiro é da Poumini. Ela gosta de Facebook. Uou! E o Kane, ele gosta muito de usar o YouTube. E, pessoal, se você gosta do YouTube, você está assistindo esse vídeo no YouTube. Então vamos ajudar o Ju no YouTube. Deixa o like nesse vídeo. Isso mesmo, galera. Agora vamos ver o que o Jax gosta de usar. Ele gosta de usar o TikTok. Que da hora. E o Gengos gosta de usar o Pinterest, que é uma rede social que eu adoro, porque tem um monte de imagens muito legais. Da hora, galera. Vamos ver o que o Bumble gosta de usar. Kawaii, Kawaii. Ele gosta de usar o like. Não conheço, galera. Também não. Mas a Hagatha, ela usa o Instagram. O Instagram. Que da hora. E vamos ver o que esse Frank Stein gosta de usar. Ele gosta de usar o Gmail. E o Kingster, ele gosta... Kinger. Ele gosta de usar o... Voicer. Ligar pras pessoas? É, é um aplicativo. Alô? Tá bom, então. Eu não conheço esse. Vamos descobrir o que o Bug gosta de usar. Ele gosta de usar o Uber, pra ele chegar mais rápido e devorar todo mundo. O nome dele é Kalfmo. Kalfmo. Isso mesmo. É isso aí. Agora, a Rainha Glonk, ela gosta muito de usar Netflix. E eu entendo a Rainha Glonk, porque eu assisto todo dia, praticamente. Eu, de vez em quando. Agora, vamos ver o que eles gostam. Os veículos dos Digital Circles. É, gente. Os carros favoritos deles. Vamos ver. É o que eu falei. Vamos ver a Pompini, galera. Ela gosta de usar o Mustang. Mas agora, gente, o Kane, o carro dele é um EcoSport. Que da hora, hein? Carro de família, pô. Não sei porquê, mas não consigo imaginar esse cara usando esse carro. Eu também não, galera. Vamos descobrir o que o Jacks usa de carro. Ele usa um Tesla. Oh, ele é chique. Mas o Gangle, gente, o carro dele... Que carro é esse? É uma Bugatti. Uma Bugatti. Chique. Gostei. Eu acho que eu quero uma dessa. Eu também quero duas. Já pensou nós dois em postar um Rache no Curitiba? Chique. E o Bubble gosta de usar um Jeep. Um Jeep, galera. E a Haggata. Vamos ver. Gente, o carro da Haggata é um Camaro roxo. Porque ela gosta de roxo, né? Muito diferente, galera. Vamos ver o que o Frankenstein gosta de usar. Ele gosta de usar uma Lamborghini. Um Lamborghini rosa. E o Kinger gosta de usar... Uou, é um GMC. Que que é isso? Eu não sei. É uma caminhonetona. Eu só achei meio pequeno esses pneus pro trabalho dela. Acho que ficou feio. Ficou feio demais. Vamos ver o que o Bug gosta de usar. Calcumou pela décima quinta vez. Mustang preto. E, gente, a Rainha Glonk, ela usa um... É uma... Que que é isso? Eu não sei. É um carrinho aí. É um carrinho. Carrinho antigo. Carrinho antigo. Tá bom. Mas agora, gente, vamos ver quais são os sapatos favoritos. As marcas de sapatos que eles mais gostam. Vamos descobrir. A primeira é a Pomme. E ela gosta de usar um tênis feio. É da Adidas. Mas olha só, gente. O Kane, o tênis que ele usa, é esse Skechers vermelho. Eu achei que ele usava um tênis preto. Eu também. Vamos ver o que o Jacks usa, galera. Ele usa um Nike roxo. O fofo é. E a Gengel, ela gosta muito de usar um tênis normal, de academia. Da hora. Vamos ver o que o Bubble gosta de usar, galera. Ele gosta de usar um tênis Air Jordan, amor. Ó, esse Air Jordan é diferente. Esse é diferente. Ele é roxo. É. E a Haggat, gente, o tênis que ela usa é um New Balance. Uau. Roxo também. Que feio. Vamos ver o que o Frankenstein gosta de usar, galera. Ele gosta de usar um tênis da Puma, de academia. E o Kinger, gente, o tênis que ele usa é um Reebok. É uma marca muito boa. É. Vamos descobrir agora o que o Bull usa. Cálfimo, Cálfimo. Cálfimo usa croque. E a Rainha Clonk, ela usa um all-star vermelho, porque ela é vermelha. Boa, galera. Agora vamos ver qual que é o jogo de celular favoritos do Amazing Digital Circus. Vamos ver. A Poumini gosta de jogar Fire Joker. Não ouvi falar, hein. Ah, isso parece, não sei, na minha concepção, me parece muito jogo de aposta. Parece, né? Ih, rapaz. Mas agora, gente, vamos ver do Kane. O que o Kane gosta de usar, galera? Ele gosta de jogar Magic Rampage. Não conheço. Mas o Jack, gente, ele gosta muito de jogar... Isso aqui tá me parecendo muito a Amy. Não sei, talvez seja uma corridinha da Amy. É, ou bem seja, jogo de corrida. Vamos ver o que a Glock gosta de jogar. Subway Surf. A nome dela é Gengel. A Gengel. É o Gengel, a Gengel. E o Bubble, gente, ele gosta muito de jogar. É sinuca. Sinuca da hora. Vamos ver o que a... A Hagatha. A Hagatha gosta de jogar. É a Candy Crush. Uh, e agora, gente, esse personagem... Não sei que jogo é esse. Tempo Run. Tá bom. Vamos descobrir o que o Kinger gosta de jogar. Ele gosta de jogar xadrez. Tá muito na cara. E o Kaufmo, ele joga French Ninja. E agora, a rainha gosta de jogar... É o jogo da cobrinha. Mas agora, gente, vamos ver quais que são as sobremesas favoritas dos personagens de Digital Surf. Oba! Vamos ver o que que eles gostam de comer de doce. Primeiro, a Paul Mini, ela adora um brigadeirinho. Isso se chama Cupcake. Um Cupcake. Gostoso. É isso aí. Mas o que, gente, o doce favorito dele é um donut vermelho. Vamos ver o que o Jax gosta de comer, galera. Ele gosta de comer um Cupcake roxo, Ju. É, Gu. E agora, gente, o Gengel, ele gosta de comer um cookie. Um cookie gostoso. Vamos ver o que o Bobo gosta de comer. Será que é ar? Vamos ver. Não, é um cookie normal, galera. É um cookie roxo. E a Haggatha, ela gosta muito de comer um sorvetinho roxo. Que fofo. Nesse calor dá vontade. Aqui está fazendo muito calor. Vamos ver o que que o Frankenstein gosta de comer. Ele gosta de comer um bolo de rosas. Nossa, parece um bolo muito de aniversário de Tinder. Mas agora, gente, o Kinger, vamos ver. O Kinger ama um... Donutty. E o Calfilmo, galera, ele gosta de um bolo preto. Parece um bolo de prestígio. Mas agora, gente, olha só. É a Rainha Glowink. O que que ela gosta? Ai, Red Velvet. É delicioso. Agora vamos ver os maiores medos do Digital Circus. Oh, meu Deus. Vamos descobrir o que que a Pomini tem medo, galera. Ela tem muito medo de não encontrar a saída. Hum, tadinha. Eu totalmente entendo esse medo da Pomini. Mas agora, gente, vamos ver o medo do Kane. É o que... Gente, ele tem medo de mágica? Não entendi. Quem é esse personagem? O que é isso, galera? Vamos ver o que que o Jax gosta de... Ele tem medo, galera. Ele tem medo do... Do cara preto. Não sei que cara que é esse. Um cara com roupa preta, galera. É, não sei. Mas o Gengel, ele tem medo de quebrar a máscara. Faz muito sentido. Vamos ver o que que o Bobo gosta de ter medo. Ele gosta de ter... Eita, do caracão, galera. Deixa eu te contar uma coisa. Ninguém gosta de ter medo. Ele tem medo. Ele não gosta de ter medo. Eu também tenho medo de... Tô brincadeira, galera. Mas eu tenho medo. Vamos descobrir o que que a Haggatha gosta. Gente, a Haggatha, ela tem medo de ficar brava. E o Frank Stein tem medo de... Ah, perder a perninha porque ele sempre tá perdendo. É, e vamos descobrir o que que o Chess gosta. O nome dele não é Chess. O nome dele é Kinger. O Kinger. Ele tem medo de herói. Deixa eu pensar na... Tem alguma peça que é meio assim? Não tem. Não tem? Não tem, então eu não sei. E o Calfimo tem medo de... Nossa, morrer. Ele tem medo de ser destruído. É, e vamos ver a rainha. Tem medo de ser represada. Nossa, gente. Mas agora vamos ver os doces favoritos do Digital Circus. A Pomey, ela tem um doce favorito que é o Jolly Rancher, que é uma bala. É uma bala, galera. Vamos ver o que que o... O Kinger gosta de Twizzler. O que é Twizzler? É chiclete, talvez. Mas olha só, gente, agora o Jax, ele gosta dessas balinhas que se chama Toots and Row e me parece bem gostosinha. Parece diferente, galera. Vamos ver o que que a Bangle gosta de Skittles. Skittles. E, gente, vamos ver o Bubble. Ele gosta dessas balinhas roxas. O de uva, parece gostosa. A Haggatha deve gostar de... Uh, balinha de uva. E, gente, esse personagem, ele gosta de um coisinha de uma balinha que se chama Sweet Tarts Mini Chewy. Opa, vamos ver o que que o Chess gosta. De onde você tirou o Chess? Não é Chess o nome dele? É o Kinger. É o Kinger. Ele gosta de uma balinha de duas cores. E o Kaufmo, ele gosta muito de comer Hershey's, que é esse chocolate. E a Rainha Glonk. Rainha Glonk gosta de comer Kit Kat. Uh, que gostoso. Mas, galera, se a gente chegou até o final do vídeo, eu desafio você a comentar qual o seu doce favorito lá nos comentários. É isso aí, pessoal. Um beijo. Mua!